Mais uma lenda de Hollywood. Mais uma das personagens dos que se foram cedo demais. E nesse vídeo eu vou falar, vou contar a história de Martha Mansfield. Martha Mansfield que nasceu Martha Arlick. Ela nasceu em Nova York em 1899. A Martha, ela começou sua vida assim nos palcos da Broadway. Ela participou dos famosos musicais Siegfried Follies. Ela dançava, ela atuava e ela em Nova York participou da montagem na Broadway de Little Women baseado no livro da Louisa May Alcott, que aqui no Brasil nós conhecemos como Adoráveis Mulheres. E ela foi engatando um papel atrás do outro. Ela foi tendo seu talento reconhecido. Siegfried Siegfried sempre que lançava um musical novo, chamava Martha. Muitas das Siegfried girls ou garotas Siegfried conseguiram carreiras depois em Hollywood ou emplacaram mesmo na Broadway. Mas muita atriz mais famosa começou lá com Siegfried. A única atriz que não quis ser uma garota Siegfried foi a Billie Burke, que no Mágico de Oz viveu a Linda. Era a esposa dele. Ela separou a carreira do Siegfried, porque ela sabia que não dava certo. Todas as ex-estrelas de Siegfried que foram mulheres dele perderam o casamento e a carreira. Então, ela ficou fora e foi na dela. Mas, voltando a Martha Mesfield. A Martha começou nos estúdios menores. Trabalhou com o diretor francês Max Linder. Trabalhou com o David Selznick. E o vento levou, né? Não o vento levou, mas trabalhou com ele em vários papéis. E ela alternava. Um pouco ela fazia teatro, um pouco ela fazia filme. Até que ela fechou um contrato em 1923 com a Fox Filme. Mas, antes, a Fox, ela fez um filme bem famoso, que é O Médico e o Monstro. Dr. Jekyll e Mr. Hyde com o John Barrymore. Que vem a ser quem? O avô da Drew. É uma família de atores deles, dos pais e avós. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre eles, porque é muito interessante. E, naquele filme, ela ficou bem conhecida. Então, veio o contrato com a Fox. E o primeiro filme que ela fez, de cara, foi Silent Command com Edmund Law e Bela Lugosi. Sim, ele mesmo. Good evening children. O Conde Drácula. Na minha humilde opinião, o maior Conde Drácula do cinema de todos os tempos. E, de repente, veio um convite para ir até o Texas gravar um filme que até que ficou bem conhecido, que seria The Warrens of Virginia. Eu não lembro o título desse filme aqui no Brasil, mas é aquela coisa meio Western clássico. E, numa determinada cena que se passava na civil americana, ela com aquele vestido todo à la Scarlett O'Hara, numa carruagem, e, enfim, os colegas do estúdio dizem que viram um fósforo sendo jogado. Só que, na época, a própria mãe dela falou que a Marta tinha pavor de cigarro. Ela se sentia mal. O fato é que o vestido dela pegou fogo. Foi o primeiro acidente, assim, terrível num set de gravação, em San Antonio, no Texas. O rosto dela não queimou porque o ator que contracenava com ela jogou o sobretudo dele, mas foi o único lugar que não queimou. Os membros, completamente ilógico, como aconteceu com a Emma Livry, aquela bailarina francesa, o tecido junta com a pele, faz aquele terror. E ela acabou partindo, alguns dias depois, queimaduras, toxemia e falência renal. Tirando o rosto dela, tudo foi destruído. Então, a Marta Mansfield... Mansfield era o nome da cidade que a mãe dela nasceu. Por isso que ela... Existe uma controvérsia que ela nasceu em Ohio. Não, ela nasceu em Nova York e ela está sepultada lá no Bronx. Mas, enfim... É mais uma das estrelas de Hollywood que partiram muito cedo para virar a lenda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço, por favor, vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Ativem o sininho para não perder as notificações. E, se tem algum... Alguma lenda de Hollywood que você tenha interesse, É só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior gosto de fazer. Gratidão. Até o próximo vídeo.